Olá, vamos falar aqui de uma questão muito, extremamente polêmica. Isso aqui tem mais cunho político do que jurídico. O que acontece? Muitos órgãos, muitos estados e municípios, eles criam contratos temporários de serviço. E aí, ao invés de abrir concurso para aquelas vagas, para aqueles cargos, eles criam contratos temporários e aí é permeado ali com muita política, muitas ligações e interesses espúrios ali fora do interesse público. E algumas ações foram juizadas nesse sentido. E o STJ, sabe, meio que político, vamos dizer assim, ele julgou o seguinte, não, olha só, desde que seja temporário, seja manifestamente, fundamentadamente motivado à decisão por uma questão de emergência, pode sim, pode sim fazer contratos temporários para cargos, para completar ou para ocupar cargos de caráter permanente. Olha só, então o STJ está dizendo o seguinte, olha, município, empresa, órgão público, Estado, você pode fazer em caráter excepcional contrato de trabalho aí, para temporário, para ocupar cargos de caráter permanente. E aí é uma questão de você estar ali trabalhando, se movimentando, isso aconteceu muito na Petrobras com relação aos engenheiros, havia necessidade fática de mais engenheiros, e ao invés deles abrirem concurso para contratação de engenheiros, que é cargo permanente, de caráter permanente, eles contratavam muitos temporários, e várias pessoas ajuizaram, até que conseguiram, entraram, fizeram concurso, foram aprovados e tomaram posse, e aqueles que eram de contrato temporário saíram, porque estavam ocupando cargos permanentes. Então fique de olho, porque muitas entidades aí contratam, fazem contrato temporário, CLT, comissionado, para cargos de caráter permanente, e isso é ilegal. Agora, isso tem que ser acionado por você que tem interesse, por entidades que têm interesse, nesse concurso que você quer fazer. Tá bom? Vou deixar esse julgado na descrição do vídeo. Curta nosso... Se inscreve no nosso canal, curte aí nosso vídeo, compartilhe, espero ter colaborado contigo, um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri